Se você chegou aqui nesse vídeo é porque você tem interesse em dominar essa habilidade milionária do mercado digital. Você quer aprender tráfego pago, mas você não quer gastar dinheiro? Eu vou te ensinar aqui algumas formas de você conseguir aprender tráfego pago do absoluto zero, sem precisar gastar dinheiro e o mais legal de tudo, podendo ganhar dinheiro no primeiro mês com tráfego pago. Eu vou te ensinar tudo isso passo a passo aqui nesse vídeo depois da nossa linda vinheta. Solta! Salve, salve moçada! Rodrigo Vincenzo na área para mais um vídeo e hoje vou te ensinar 4 formas de você aprender tráfego pago do absoluto zero. Sem precisar investir em cursos no primeiro momento, você vai aprender somente com conteúdos gratuitos e ainda pode ganhar uma graninha extra com isso. Cara, é o tipo de conteúdo que dá bastante trabalho de pesquisa para a minha equipe, para a gente poder montar um conteúdo como esse. Tudo que eu te peço em troca é que você aperte no joinha aqui embaixo, aperta no like aí, se inscreve no canal se você está chegando aqui pela primeira vez e ativa as notificações para você não perder nenhum dos três vídeos que a gente solta aqui por semana. A gente sempre está soltando novo conteúdo, sempre atualizando vocês, trazendo muito conteúdo. Então, se inscreve aí e ativa as notificações. Dito isso, bora para o vídeo na prática. Primeira coisa, o que é tráfego pago? Basicão. Tráfego pago nada mais é do que você pagar uma plataforma para exibir um conteúdo dentro daquela plataforma, para fazer uma publicidade dentro daquela plataforma. Por exemplo, o Instagram é uma ferramenta que pertence ao Facebook, que hoje mudou de nome, chama Meta, mas hoje em dia é difícil, a galera chama de Facebook ainda, então fica essa confusão. Mas é da mesma empresa. Então, para você fazer anúncios nas redes sociais, Facebook e Instagram, você vai utilizar uma ferramenta chamada Gerenciador de Anúncios do Facebook, do Meta. E para você aprender a dominar essa plataforma, existem conteúdos 100% gratuitos para você fazer. E eu vou te mostrar daqui a pouco. O que mais? Mas tráfego pago não é só isso, não é só um anúncio patrocinado na rede social. Sabe quando você vai procurar alguma coisa no Google, tipo clínica de estética perto de mim, e aí aparecem os resultados escritos assim, anúncio, em cima? Pois é, aquilo ali também é tráfego pago. Da mesma forma, eu também estou pagando uma plataforma, neste caso o Google, tá? O Google tem a ferramenta de anúncio dele, chamada Google Ads. E o Google, quando eu coloco lá, eu escolho quais palavras eu quero aparecer quando o meu cliente pesquisar alguma coisa. Isso também é tráfego pago. E eu vou te ensinar também como é que você aprende isso do zero. E quais são as aplicações do tráfego pago? Tráfego pago pode ser utilizado para você vender qualquer tipo de coisa. Tem gente que me pergunta, às vezes, lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, o link está na descrição, lá eu posto conteúdo todo dia também, stories, caixinha de perguntas. Então, manda bala lá, vira e mexe as caixinhas de perguntas lá, viram vídeos aqui. Então, pode ser que a tua dúvida se transforme num vídeo aqui. E para você aplicar o tráfego pago, se você, né, a pessoa me perguntou lá, Rodrigo, eu vendo um livro, o tráfego pago faz sentido para mim? A minha resposta que eu dei para a pessoa na época foi a seguinte, cara, se 10 mil pessoas vissem o seu livro, pessoas que têm interesse naquele assunto, você venderia mais? A resposta óbvia é sim. Então, sim, tráfego pago faz sentido para você. Porque você pega o seu produto ou serviço através de um conteúdo, divulga ele e pronto, as pessoas vão comprar. Ou no caso do Google, pega o seu produto ou serviço e coloca na frente das pessoas que estão procurando por ele. Então, se você tem uma empresa, se você tem uma loja, se você tem um curso online, se você tem um livro digital, um livro físico, se você tem qualquer coisa, o tráfego pago faz bastante sentido para você, tanto no Facebook quanto no Google. E, ah, Rodrigo, mas como que eu escolho qual que eu vou utilizar? Tem vídeo aqui no meu canal sobre o assunto, depois você dá uma procurada lá, que você vai encontrar vídeos que te ensinam essa diferença entre um e o outro. Mas agora que eu te expliquei o que é e para que serve tráfego pago, eu vou te mostrar quatro possibilidades para você aprender tráfego pago do zero. E eu vou fazer isso para te mostrar tudo passo a passo na tela do meu computador. Então, Matheus, puxa aí na edição para a gente a tela do computador. Olha só, essa aqui é a primeira ferramenta que você vai utilizar. Tá vendo aqui esse site? Tá vendo aqui, ó, Meta Blueprint. Esse site é o site de cursos do próprio Facebook. Ah, você achou que só as pessoas, só os gurus de marketing ofereciam cursos de tráfego pago? Não. A própria empresa do Facebook, ela te ensina como fazer venda. Olha lá, direcione o público certo. Tá aqui, ó, você tem um curso deles te ensinando como direcionar os teus anúncios, né? Você pode clicar aqui, ele vai abrir para você, aí você vai clicar aqui para entrar, ele vai fazer o seu login, tudo certinho. Você consegue entrar na plataforma e ele vai te apresentar aqui, ó, enviar. Aí você chega dentro do curso aqui, ó, clica em iniciar e você vai poder assistir esse curso, né? Ele vai trazer o curso para você. Algumas coisas que ele te passar vão ser em texto para você ler. Aí você lê também, mas tem muita coisa, muito material em vídeo também que você vai conseguir assistir, que é o próprio Facebook te ensinando como utilizar a ferramenta do Facebook, tá? Então aqui dentro, cara, tem uma infinidade de conteúdos. Você volta aqui para a página inicial, planejamento de criativo, crie para o mundo móvel. Ele te ensina até a criar conteúdo para a rede social dele. Você tem as oficinas aqui do Blueprint também, onde você vai conseguir assistir conteúdos específicos que eles lançam para cada etapa do ano. Então tem bastante coisa incrível para você aprender dentro do Meta Blueprint, tá? O Meta Blueprint também possui certificações, que se você quiser trabalhar com tráfego pago, seja trabalhando numa empresa de carteira assinada ou seja sendo um gestor de tráfego autônomo que presta serviços, você ter um certificado da plataforma te ajuda demais, te dá uma baita autoridade. E cá entre nós, eu também vendo curso de tráfego pago e muitas outras pessoas também vendem, mas ninguém melhor para te ensinar a usar a ferramenta do que a própria ferramenta. Dessa forma, você guarda o seu dinheirinho suado para comprar cursos de coisas mais avançadas, como estratégias de marketing, funil, prospecção e outras coisas. Mas aprender a mexer na ferramenta, o próprio Facebook, o próprio Meta te ensina, tá bom? Vamos agora para a ferramenta do Google, olha só, Google Skill Shop. É só você pesquisar exatamente como está aqui na tela no Google, você vai encontrar esse site aqui, tá? Ele está em inglês aqui, mas o conteúdo é em português. Você pode aqui tirar os certificados, você vem aqui em Get Certified e aí você vai encontrar os certificados das ferramentas. Aí está aqui, Google Ads. Aí você tem a plataforma de Google Ads Search, que é a de pesquisa, que são aqueles anúncios que eu te expliquei. Display, que são aqueles banners que aparecem nos sites. E outro legal aqui também é o de vídeo, que é como fazer anúncios aqui no YouTube, que é bem mais fácil do que você imagina. Mas vamos começar aqui com esse aqui do Search, que é o da busca, que é o mais comum, que é o mais utilizado. Como que você faz? Certificação em rede de pesquisa do Google Ads. Você pode iniciar, certo? Ou você pode fazer as aulinhas. Tem as aulinhas aqui, você pode clicar e você vai encontrar os conteúdos. Basta você fazer o seu login com uma conta de Gmail normal e você vai encontrar os cursos do próprio Google te ensinando a ferramenta. Aí você faz os cursos, depois você vem aqui, clica no iniciar e faz a provinha. Acho que se você acertar 80% da prova, você já consegue tirar a sua certificação, colocar no seu LinkedIn, colocar nas suas redes sociais e mostrar para o mundo que você é certificado um anunciante do Google. Isso daí vai te dar muita autoridade e pode te tornar uma pessoa cada vez de mais sucesso. Lembrando que algumas certificações são pagas também, mas o curso em si você pode assistir de graça. Tem tudo lá dentro para você poder assistir. Terceira forma de você aprender tráfego pago de uma maneira mais específica. Rodrigo, agora eu já aprendi a usar as duas plataformas. Já sei abrir lá, clicar os botõezinhos, já sei o que a maioria daqueles botões significam e como mexer. Agora você precisa de algo um pouco mais específico. Imagina que você tem uma loja de roupas, uma imobiliária ou que você é um gestor de tráfego que vai atuar com empresas como essas. O que você vai fazer? Você vai utilizar essa ferramenta aqui, maravilhosa. Não sei se você conhece o YouTube. Até porque você está aqui dentro do YouTube agora. Olha só que interessante. Eu fiz uma busca aqui no YouTube. Eu pesquisei tráfego para Rodrigo Vincenzi, que é o meu nome, que é o nome do meu canal. Aqui você vai encontrar vários vídeos meus de coisas específicas. Está aqui, tráfego para o WhatsApp, como criar uma campanha que dê resultados, onde eu mostro a tela e explico como criar a campanha e tudo mais. Tráfego para aumentar seguidores. Tráfego para Instagram. Tráfego para imobiliária. Como ir do zero aos cinco dígitos como gestor de tráfego. E muitas outras coisas aqui que você vai encontrar de conteúdos meus. Você pode maratonar os meus conteúdos e eu aposto que eles vão te ajudar. E tem muitos que não apareceram aqui. Basta você colocar o seu nicho. Tráfego para confeitaria. Você pode pesquisar. Tráfego para confeitaria. Pesquisa aqui. Você vai encontrar vários vídeos. Tem o meu aqui, inclusive. Olha só que interessante. Está aqui, tráfego para confeitaria. Você vai encontrar. Tem uns dos outros também. Fique à vontade para consumir o conteúdo de todo mundo. Inclusive, você já deu o like aqui no vídeo. Não é possível. Aqui na descrição, aqui embaixo da descrição, tem os comentários. Você pode colocar aqui qual que é a estratégia que você quer. Rodrigo, eu quero um vídeo de tráfego para funerária. Coloca aqui para mim. Se eu já tiver o vídeo, eu vou te responder te mandando o link do vídeo. Se ainda não tiver, eu vou colocar na fila de produção e vou criar o conteúdo para você. Beleza? É isso que você precisa para aprender tráfego agora um pouco mais aprofundado. É pesquisar tráfego para o que você for fazer tráfego. Beleza? Então, Rodrigo, aprendi a ferramenta Facebook. Aprendi a ferramenta Google. E aprendi agora alguma coisa específica. Qual que é a quarta forma de eu aprender tráfego pago sem precisar gastar dinheiro? É arrumando um cliente de tráfego pago. Arrumando alguém, um dono de uma empresa ou uma dona de uma empresa, que vai te pagar um valor para que você faça o tráfego pago para ele. Você estudou e você sabe fazer e você tem tempo para fazer. O empresário ou não sabe ou não tem tempo ou os dois para fazer o tráfego pago da própria empresa. Aí você pode entrar em contato com os empresários que são da sua cidade ou até mesmo de fora. Você pode fazer isso de maneira online, via Instagram, via WhatsApp, via e-mail, via ligação. Tem várias formas de você prospectar clientes. Prospectar é exatamente isso, ir atrás dos seus clientes. Você aborda essas pessoas, oferece o seu serviço, negocia um valor mensal, porque você vai fazer o tráfego todo mês. Então, é um contrato que você vai receber um pagamento todos os meses para você poder fazer as campanhas daquela pessoa. A pessoa te paga um valor de R$800 até R$2.000 para você fazer as campanhas dela no Facebook, no Instagram, no Google e por aí vai. Isso, gente, se chama gestor de tráfego, que eu até falei ao longo do vídeo. Talvez você não saiba do que eu estou falando. Mas um gestor de tráfego é esse profissional que ganha a vida fazendo esse tipo de serviço. Aqui, hoje eu sou empresário, eu sou dono de uma agência de marketing. Então, eu tenho toda uma equipe que faz serviços de marketing para empresas. Mas eu já fui um dia lá atrás, hoje eu estou com quase oito anos de mercado, um dia eu fui um gestor de tráfego. Eu fui uma pessoa autônoma que fazia isso e recebia um dinheiro em troca. E na época, quando eu estava começando, eu ganhava meus R$4.000, R$5.000, R$6.000, trabalhando da minha casa, fazendo reunião online com os clientes. Então, é uma profissão que continua em alta, é uma profissão super interessante para quem quer começar no digital, justamente porque você não precisa gastar. Você aprende nessas ferramentas que eu te mostrei aqui, arruma um cliente e coloca dinheiro no bolso. E eu sei que talvez você possa estar com muitas dúvidas de, cara, como? Mas o que eu mando para esse empresário? Quanto que eu cobro? Como que eu precifico? O que eu vou entregar para ele em troca de quê? Porque tem muito aluno meu que faz a burrada de vender tudo num pacote só, né? Tipo, vou fazer anúncio na rede social e no Google por tantos reais. Isso está errado. Você tem que saber vender cada uma dessas coisas por um preço para que você ganhe muito dinheiro. Se você que está me assistindo aqui tem interesse em se tornar um gestor de tráfego, ou até mesmo se você já é um gestor de tráfego, mas você ainda não consegue fechar clientes, ter sempre novos clientes te pagando, clientes que chegaram no teu WhatsApp pedindo um orçamento, eu te recomendo, na descrição do vídeo, ter um link para um treinamento meu chamado O Script. Esse curso te ensina do zero como abordar, negociar, fechar, assinar contrato. Tem modelo de contrato, modelo de proposta, modelos de anúncio, estratégias para você utilizar para os seus clientes, tudo mais específico. Fora que a gente dá um suporte para você e te acompanha tirando as suas dúvidas e cuidando de você. Hoje eu tenho uma equipe de suporte aqui para poder ajudar você a ter o resultado. E olha, pela maioria dos mais de 6 mil alunos que a gente tem nesse treinamento, eu te garanto que em 15, 20 dias no máximo você já está colocando pelo menos mil reais no bolso. Isso em comparação com o que você vai pagar no curso é bicharia, né? O link está aqui na descrição. E claro, não se esquece de dar o like caso você não tenha feito isso ainda e se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!